Oi, pessoal. Então, boa tarde novamente. Nós já estamos ao vivo no Instagram também, então, quem quiser acompanhar, a conta é FastCommerce, né? Vocês conseguem ver ali todo o time da Amanda aí, que eu vou mostrar novamente, daqui a pouco. Então, só recapitulando, né? Nós estamos gravando a palestra. Na próxima semana, nós enviamos por e-mail para todo mundo que está participando na ferramenta do Clique Webinar, né? É divulgado no blog, junto com a apresentação e também no canal do YouTube. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Douglas, da Stephanie e da Ana Luíza, que eu vou mostrar novamente aqui na câmera para vocês. O Douglas, a Stephanie e a Ana Luíza. Então, recentemente, nós lançamos a integração com o cálculo de frete da Mandaê, né? Muitos clientes já estavam pedindo, então, a gente teve esse lançamento e agora eles estão aqui para contar um pouquinho mais sobre logística na era da experiência, um tema super importante, ainda mais considerando que a maior parte dos clientes aí depende dos correios, né? E tem tido bastante problemas com os correios. Então, eu vou passar aqui a voz para o Douglas, que ele é Head de Produtos da Mandaê, para ele iniciar a palestra. Então, boa palestra, Douglas. Deixa eu mudar aqui a câmera. Olá, pessoal. Boa tarde. Em primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui na FAST para comemorar essa parceria, né? Que a gente fez recentemente. Manda aí, investe bastante no ecossistema de parceiros para conseguir trabalhar junto com a gente. E é um prazer que a FAST Shopper agora esteja trabalhando junto conosco, tá? Bom, eu vou falar um pouco aqui de logística na era da experiência, né? Como reter em encantar clientes. Logística é um tema muito palpitante, né? De um tempo para cá. A gente... Parece que o país inteiro acordou um pouco para essa questão, né? De sair da dependência de poucos fornecedores e começar a entender que a logística é uma parte muito importante de todo o processo, toda a jornada. do consumidor, né? Então, a gente já resolveu bem a questão dos problemas de plataforma. A gente tinha muito problema no passado, né? Com a questão de plataformas instáveis. Depois a gente passou para a questão de meios de pagamento. Então, hoje os meios de pagamento já são bem resolvidos. Existem muitas opções. E a questão da logística, a gente ficou ainda refém durante muito tempo sem poder explorar isso de uma maneira interessante, tá? Vou explicar um pouco aqui como a gente pode ajudar nisso e contextualizar para vocês alguns problemas de uma forma um pouco diferente. A gente está numa época importante do ano agora, né? Black Friday. Então, está todo mundo preocupado com esse tema, fazendo seu estoque, se planejando. E a Amanda E está no mercado para conseguir garantir que a experiência seja a melhor possível de entrega, né? Como a gente sabe, não adianta vender, tem que entregar. E vou explicar um pouquinho aqui para vocês como a gente pode fazer isso juntos, tá? Então, como eu falei, meu nome é Douglas, né? Eu sou o Head de Produto hoje na Amanda E. Eu tenho bastante experiência no mercado aí. E estou há alguns anos já ajudando a construir produtos digitais em vários segmentos. Estou na Amanda E vai fazer uns dois anos agora. Então, estou liderando toda a parte de plataforma, né? E de produtos digitais que a gente tem hoje. Então, basicamente, a palavra experiência hoje é uma palavra muito usada, né? Então, a gente vê a palavra experiência em praticamente vários segmentos, né? Então, experiência, na verdade, é um conjunto de percepções, né? Que um consumidor constrói quando ele interage com a tua marca, né? Num ato de consumo. Então, como é que ele vê a tua marca? Então, na logística, especificamente, é um tema que, como eu disse no começo, né? A gente dava muito pouca atenção e é basicamente o tema que corrói a imagem das empresas de uma maneira geral hoje, né? Então, a empresa faz um trabalho muito bom lá, vende, parcela, faz tudo certinho. Aí, chega na hora da etapa final, a gente não faz um bom trabalho e coloca tudo a perder, né? A experiência daquela pessoa não foi muito boa. Fazendo um comparativo, né? Com o mercado internacional. Então, a gente tem algumas marcas que a gente sempre elogia, né? Então, tem um grande varejista internacional que todo mundo gosta e que sempre elogia. Por quê? Porque as coisas sempre acontecem, na grande maioria das vezes, muito bem, né? Pelo menos, é o que a gente tem percebido e a minha experiência pessoal, inclusive, nunca tive problemas. Então, eu acredito e tenho sempre uma experiência muito boa. Aqui no Brasil, a gente já tem marcas muito boas, a gente tem serviços muito bons que estão preocupados com essa questão de experiência. Então, quem está no e-commerce, principalmente, precisa ter muito cuidado com isso. E vou explicar como a gente pode trabalhar essa questão. Então, basicamente, onde começa a experiência da logística, né? Então, a experiência não acaba com um pedido a despachado. Então, está todo mundo acostumado aí a vender e despachar com a transportadora e problema encerrado. A partir daquele momento, eu não tenho mais nada a ver com isso. Se tiver problemas, é problema dos correios, é problema da transportadora. Eu só estou aqui para lidar com as consequências daquele problema. Quando, na verdade, não é verdade. A gente não deve encarar assim. A Amanda E entende. Ela conecta histórias como missão de empresa, onde a gente está preocupado com um ciclo completo. Então, a gente precisa garantir que aquele consumidor que comprou receba aquela mercadoria de uma forma como ele espera. No tempo certo, com a qualidade correta, da melhor forma, sem nenhum tipo de problema. Então, a preocupação tem que começar muito mais forte quando o pedido é despachado com a transportadora. É aí que, efetivamente, a gente precisa dar muita atenção. E hoje, a gente vê no mercado que muito pouca gente ainda não entendeu. Quer dizer, pouca gente dá a atenção necessária para que isso ocorra da melhor maneira. Então, basicamente, o que que impacta hoje numa experiência negativa? Então, eu falei bastante do que é, como é que está relacionado a questão da logística, mas o preço do frete é uma coisa que hoje impacta negativamente na experiência. Então, todos vocês, aqueles que têm loja, aqueles que trabalham no setor, sabem que o quanto a gente sofre com o carrinho abandonado, e, basicamente, o carrinho abandonado por causa da questão do preço do frete. E o preço aqui no Brasil não abaixa. Então, praticamente, a gente tem os mesmos preços aí durante um bom tempo já. Não abaixa pelos motivos que eu vou explicar lá na frente. Então, é um item bastante importante dessa jornada. Os atrasos na entrega. Então, todo mundo aqui sofre com reclame aqui, com reclamações o tempo todo, de atraso na entrega. Então, não adianta nada fazer um trabalho bom e o pedido não chegar no horário e no dia combinado. Aí, o pedido não chegou, os clientes têm dificuldade de atendimento. Então, quer dizer, não conseguem falar para resolver o problema. Geralmente, estão expostos a uma central automatizada, a um serviço difícil de comunicação, gerando uma péssima experiência e uma dificuldade de relação com a marca. Informações de rastreamento não confiáveis. Então, o cliente fez a compra agora e o cliente, ele é ansioso. Então, ele fez agora, daqui meia hora, ele quer saber onde é que está aquela encomenda. E ele fica ansioso e não recebe o rastreio, ou o rastreio não tem informação. Então, também é um item que prejudica bastante a nossa experiência do consumidor. Incidentes, fraude, avaria, processos de fiscalização. Por isso que a rotina na logística, infelizmente, aqui no Brasil, prejudica bastante. E o processo complexo de troca e devolução. Então, o cliente comprou, principalmente quem vende moda, tem bastante ocorrências de troca. Então, se você não tem um canal muito bem estruturado para isso, você vai gerar uma experiência negativa com o teu cliente de uma maneira muito forte. Então, da maneira como a gente trabalha hoje, historicamente, a gente tem esses pontos que impactam a experiência negativa do nosso cliente. Não são só esses, mas eu estou citando só os principais aqui, que eu acho que está mais relacionado com o nosso tema aqui. Então, a experiência, eu acho que ela se resume basicamente nesse cenário. Então, a pessoa compra e todo dia ela chega na casa dela, passa na portaria, quem mora em condomínio e apartamento. E aí, chegou alguma coisa? Meu pedido está aí? Não, não está. Aí ele passa no dia seguinte, chegou alguma encomenda para mim? Não, não está. Então, todo dia, a ansiedade do consumidor vai crescendo e se você não cumpre aquilo que você prometeu, você vai estragar completamente a experiência do teu cliente. E essa, basicamente, é o cenário mais comum. Infelizmente, é o que ocorre, né? E trabalhar na logística é gerenciar a expectativa, né? Então, o exemplo que eu acabei de dar, todos os dias, o que a gente passa, onde está a minha encomenda, onde está a encomenda, porque, efetivamente, você prometeu um prazo para ele e tem que entregar. E se você não faz uma gestão daquela expectativa em caso de problemas, você acaba caindo em um problema muito sério. Ok, então, a gente já discutiu aqui exatamente os motivos que atrapalham a experiência da jornada de compra do cliente. Já discutiu exatamente alguns porquês. Mas, beleza, né? O que a gente faz para resolver isso? Vamos continuar colocando a culpa na transportadora? Vamos continuar colocando a culpa em processos quais a gente não controla, né? Então, o objetivo aqui é discutir cinco dicas de como melhorar essa experiência, né? Então, não adianta nada falarmos dos problemas se a gente não dar alguns caminhos, né? O objetivo aqui é conectar um pouco essas dicas com um pouco do que a Mandae faz, né? Do que a Mandae está no mercado para resolver, que é um item que eu vou falar um pouquinho lá no final. Então, a primeira coisa, eu acho que é básica, né? Que é não depender de uma única transportadora. A gente sabe que é difícil, né? Muita gente não tem volume suficiente, não tem condições de contratar transportadoras. Ou, às vezes, até tem, mas não tem operação para manter isso. Acaba se tornando um processo muito caro. Mas, quem depende de uma transportadora única hoje no mercado está sujeito a muitos problemas, né? Problemas de greve, problemas de aumento de preço, problemas de SLA. Então, se você depende de uma única transportadora e essa transportadora falha, você já comprometeu a tua experiência do teu cliente e você vai ter problemas, né? Então, é uma dica muito importante, né? Existem alternativas hoje para que isso seja feito. A Mandae é uma das alternativas. Então, quem vem trabalhar na Mandae hoje tem acesso a mais de 10 transportadoras hoje, as melhores transportadoras aqui do Brasil. Então, você não fica preso a uma única transportadora. Então, isso é uma vantagem. Você pode escalar a tua operação, você pode vender mais e não se preocupar tanto com isso. Mandae faz todo um controle de SLA e está sempre oferecendo aquelas melhores transportadoras para você não ter problemas. Segundo item é basicamente oferecer preços mais acessíveis com preços de entregas diferenciadas, né? Então, eu falei lá no começo na questão do problema do carrinho abandonado, né? Que todo mundo tem. Está muito relacionado muitas vezes porque na tua loja ou no teu negócio você tem opções muito muito simples, né? De aquisição dos teus produtos. Então, isso dificulta um pouco mais e afeta a experiência daquele cliente que aquele que quer pagar mais caro se tivesse opção poderia pagar. Aquele que não tem tanta pressa e quer pagar mais barato precisa também ter. agora com as questões de retirada também se eu quiser retirar eu poderia se eu quiser no mesmo dia. Então, você precisa diversificar e deixar a cargo do consumidor escolher exatamente o que ele quer naquele momento, né? De acordo com o bolso dele e com a necessidade dele você precisa oferecer também opções no teu checkout. Mandae também trabalha com vários serviços a gente tem hoje serviços econômicos rápidos, super rápidos e agora também o CMD. Então, é importante você ter essa preocupação de oferecer as opções de acordo com o bolso do teu cliente. Um outro ponto também que às vezes a gente esquece é ter atenção aos detalhes que podem arruinar a experiência. Então, a gente vê no dia a dia hoje chegando pedidos a gente trabalha em condições Brasil muito difíceis onde a gente tem áreas de risco sendo criadas o tempo todo a gente tem uma zona rural muito ampla uma despadronização do nosso transporte para definir o que é uma área rural o que não é. Então, imagina aquele cenário onde os seus pais moram numa chácara no interior e o filho está aqui em São Paulo e vai comprar um remédio para entregar para o pai. Então, ele entra no teu site faz uma compra você só tem uma única opção e você manda entregar esse remédio para o teu pai e esse remédio acaba parando no posto postal da cidade. Por quê? Porque a transportadora não chega até a zona rural onde aquele produto está. Então, gerando um desconforto gerando uma quebra de experiência de todos os lados porque naquele momento que você comprou aquele produto você não sabia dessa informação mesmo se você soubesse você poderia pagar mais caro mesmo que para até garantir que aquilo chegasse. Então, explicar bem os detalhes faz parte do teu processo de gerar uma experiência boa. Então, isso pode arruinar completamente a tua marca e a tua relação com aquele consumidor a partir daquele momento. A questão de atendimento é uma questão que todo mundo sofre porque todo mundo hoje entende que atendimento é custo. O mercado brasileiro trabalha muito com a questão reativa então a gente tem centrais de atendimento para trabalhar problemas para receber problemas. Então, você precisa oferecer um atendimento mais eficiente nessa questão. E eu vou falar um pouco mais para frente mas entender e tentar prever os problemas antes do teu cliente. Então, o teu atendimento tem que ter um viés mais mais preventivo mais de educação mais de auxílio em vez de um ar mais reativo onde o problema já aconteceu então muitas vezes o pedido o cliente não recebeu a encomenda dele ele liga para você nem você sabe que aquela encomenda atrasou e você vai falar com a transportadora às vezes nem a transportadora também sabe porque é uma cadeia de envolvidos aí que às vezes é difícil de manter isso de uma forma controlada então por isso que você precisa ter canais de atendimento muito bem segmentados então oferecer chat oferecer telefone oferecer e-mail oferecer atendimento via redes sociais se você tiver um bom trânsito nesse segmento é importante diversificar o que o cliente não pode é ficar sem atendimento ele vai para o reclame aqui ele vai reclamar nas redes sociais vai comprometer tua marca vai gerar desenganamento e você vai acabar tendo muitos problemas a gente sabe que é um processo difícil que é caro mas é o futuro basicamente quem tiver um atendimento diferenciado nos próximos anos vai vai perpetuar e vai conseguir ter muita relevância a Mandaia é uma empresa que hoje investe bastante nessa questão de atendimento a gente também sofre com isso e estamos dispostos a ajudar nossos clientes nessa questão também uma coisa que tem muita relação com o tema anterior em questão do atendimento você precisa ser preventivo porque problemas fatalmente eles vão ocorrer quem trabalha na logística sabe que é impossível você atuar em todos os problemas da mesma maneira e conseguir resolver todos são ocorrências diferentes tempos diferentes parceiros diferentes cenários diferentes regiões diferentes mas tentar ser mais preventivo então monitorar as entregas do teu cliente antes que elas aconteçam então os marketplaces fazem isso hoje de uma maneira muito boa mas nem sempre foi assim então o lojista sabe que ele pode trabalhar no marketplace ele precisa manter isso em ordem porque senão ele perde relevância no buy box ele é penalizado mas quem ainda quem está fora do marketplace precisa ter uma preocupação com isso de tentar antecipar os problemas de tentar ver o que acontece e entrar em contato com o cliente antes do problema estourar a gente entende que o cliente ele vai ficar até chateado da encomenda dele não chegar naquele prazo que foi combinado mas se você avisá-lo se você setar a expectativa definir expectativa manter ele atualizado ele vai entender em alguns casos e vai voltar a fazer negócio com você porque ele entende que você está se preocupando com ele o que o cliente fica a pé da vida muitas vezes é que como eu acabei de explicar você liga pra ele ninguém sabe que o produto está atrasado nem você que vendeu nem a transformadora que entregou então fica um elo de uma comunicação muito ruim a Amanda aí está investindo bastante nessa questão agora de predição de informação a gente entende que vai ser impossível lidar com todas essas características de parceiros de transportadores desse ecossistema de entregas então a gente está numa trilha bem pesada no investimento em tecnologia de inteligência artificial pra tentar prever o que vai acontecer com a tua encomenda mesmo antes dela sair e tentar manter teu cliente sempre atualizado das informações usando os dados que a gente tem os dados de mercado os dados daquele momento então a gente quer que no futuro mesmo que eu não tenha o track da transportadora eu consiga saber exatamente e dar uma resposta pro cliente não deixar ele sem informação e cada vez mais ir apurando essa tecnologia pra que a gente consiga lidar bem com essa questão de experiência então é um é uma missão da Amanda aí hoje trabalhar bem essa questão de inteligência de dados e trabalhar essas tecnologias que vão prever muitos cenários hoje então basicamente existem outras dicas que a gente poderia dar aqui mas como a gente tem um tempo predeterminado e acho que esses são os principais pra audiência que a gente tem aqui de e-commerce então se a gente fizer tudo isso muito bem o que a gente ganha com isso obviamente quais são os benefícios da gente aplicar essas 5 dicas uma coisa muito muito clara que obviamente se você faz um bom trabalho você vai ter um aumento do seu ticket médio porque as pessoas vão passar a considerar você sempre no momento de uma primeira compra então elas vão passar a comprar mais vão passar a comprar coisas que elas não compravam antes porque você faz um bom trabalho você se preocupa com a experiência elas vão ter a certeza de que menos mesmo quando ela tiver um problema esse problema vai ser gerenciado de uma maneira que ela vai ficar satisfeita e obviamente com isso você não precisa investir tanto em marketing porque você vai ter uma redução obviamente porque seu marketing boca a boca você vai ser uma empresa de referência onde no mercado você vai ser conhecida existem alguns casos aqui no Brasil onde você numa roda de amigos se você perguntar todo mundo vai reconhecer que aquela empresa faz um bom trabalho então você não vai precisar ganhar tanto espaço porque você vai ter uma reputação boa que obviamente vai te levar a uma federação da marca como eu te disse se tem no começo a questão daquele grande varejista americano todo mundo compra muitas vezes de olho fechado porque sabe que vai chegar sabe que vai ter uma experiência boa sabe que os dados são bem a experiência é muito bem planejada o engajamento da tua marca vai ser muito melhor então você vai contar para os seus amigos você vai compartilhar aquilo você vai fazer uma propaganda boca boa muito boa e obviamente diminuição nos custos de atendimento então se você faz muito bem as coisas as suas clientes não precisam te ligar o número de problemas vai ser menor e você vai conseguir lidar com isso de uma maneira muito boa muito melhor na verdade do que você já tem então é muito importante é muito jogo é necessário que as empresas abram o olho para essas questões e trabalhem essa questão da experiência esses benefícios são muito claros existem outros relacionados a isso também mas eu acho que só esse já deixa muito claro o quão importante a gente investir nessa questão quem pode me ajudar obviamente eu trabalho na Mandaê vou falar um pouco do que a gente pode ajudar que conexão que a gente tem com todos esses problemas que a gente acabou de passar agora então a Mandaê basicamente ela está inventando a logística por meio de uma plataforma digital a gente hoje é uma empresa de tecnologia a Mandaê fazendo uma analogia para quem conhece o mercado internacional a gente seria a UPS que é a maior transportadora do mundo sem caminhões seria o Airbnb da logística fazendo uma analogia para que as pessoas consigam entender então através de tecnologia a gente conecta vários agentes envolvidos numa cadeia de encomendos então a gente conecta transportadoras a gente conecta operadoras de cross docking a gente conecta empresas de coleta a gente conecta motoristas que fazem coleta que são os nossos drivers a gente conecta todo mundo que tem interesse num modelo de entregas e gera demanda então a gente traz toda essa demanda no mercado e aplica na nossa plataforma gerando economia e uma proposta de valor muito interessante para todo mundo que eu vou explicar agora então basicamente na nossa plataforma vocês tem acesso aos melhores transportadores do país como eu disse no começo então hoje a gente tem mais de 10 transportadores estamos aumentando esse número conforme a nossa necessidade então não adianta colocar 500 transportadores no nosso sistema nesse momento não adianta colocar 100 transportadoras porque a gente quer as melhores a gente quer aquelas que performam bem com SLA de entrega bom uma tecnologia que combine com a nossa que a gente consiga entregar uma proposta de valor boa para vocês então a gente percebe conforme o mercado vai se desenvolvendo existem muitas opções cada vez mais de transporte de qualidade e a gente está plugando esses parceiros a todo momento então até o final do ano a gente deve plugar pelo menos mais 5 parceiros que fazem que vão nos ajudar nessa entrega nessa escala nacional a gente tem mais opções de preços e de frete obviamente quem vem trabalhar com a Mandae tem economia então é melhor você a Mandae o nosso modelo a gente agrega volume de todos os nossos clientes e a gente tem contratos muito vantajosos com nossos agentes de transporte a gente consegue repassar esses ganhos para os nossos clientes no modelo de precificação que a gente acha que é bem interessante então a gente tem mais opções de entrega como eu comentei a gente tem rápido super rápido econômico mesmo dia e colocando também cada vez mais outros modelos de entrega quem trabalha com a gente a Mandae vai até o a gente faz coletas hoje em toda a cidade de São Paulo a gente tem agora já uma uma unidade já em Franca no interior de São Paulo sul de Minas ali aqui a gente está bastante tem uma penetração muito boa aqui no mercado de São Paulo e quem vem trabalhar com a gente dependendo do contrato que você tiver você pode ter uma coleta programada quer dizer aquela que eu vou todo dia no teu estabelecimento naquele horário ou você pode fazer uma sob demanda você entra no nosso portal e agenda conforme a nossa disponibilidade tá para trabalhar com a Mandae hoje você precisa gastar dois mil reais de frete é o mínimo que a gente exige hoje para que você tenha acesso às nossas opções de tabelas então a gente tem modelo de tabela padrão profissional enterprise advanced isso vai depender do teu volume e da negociação que você fizer a gente está aqui na FAST hoje a gente tem bastante a gente está praticamente integrado com boa parte do nosso ecossistema de plataformas e e-commerce hoje aqui no Brasil a gente também tem mais de dez integrações para fazer até o final do ano plugando alguns parceiros que a gente ainda não tem uma integração nativa ou que a gente ainda não tem isso facilita ao cliente vir trabalhar com a gente porque é praticamente plugar a plataforma dele a gente tem um time de integração que apoia muito bem os nossos clientes no momento de configurar isso de colocar para funcionar para testar então a gente dá todo esse apoio a gente faz envios para todo o Brasil então quer dizer a nossa nossa cadeia de transporte hoje cobre todo o território nacional e a gente faz uma gestão de rastreamento unificada então você deve estar perguntando mas vocês trabalham com várias transportadoras como é que fica a questão do acompanhamento e como é que a gente gera isso a gente faz de uma maneira toda unificada a gente consegue consolidar nossa tecnologia hoje monitora todos os envios e os trackings das transportadoras consegue processar isso e entregar para vocês direto no seu portal na sua plataforma de uma maneira unificada e direta então não tem problema quanto a isso a mesma questão relacionada com com o incidente de transportadoras obviamente levando em consideração as regras de que cada transportadora trabalha então a gente não consegue ainda sobrescrever o prazo que a transportadora tem então se uma cariação ela me diz que demora até 5 dias eu não tenho como mudar isso de uma maneira fácil mas toda a visualização e o acompanhamento disso acontece de uma maneira muito integrada então você vem trabalhar com a AmandaE você ganha mais de 10 transportadoras mas faz a gestão disso num único canal vou passar aqui algumas funcionalidades importantes que vão nos remeter aos problemas que a gente acabou de discutir aqui então a gente tem naquela questão que eu comentei lá atrás você ser preventivo você não ter exatamente um comportamento só de recebimento de problemas de você entender e procurar avisar o teu cliente dos problemas que ele pode ter então a gente tem um painel de ocorrências hoje que te dá todas dá muita visibilidade para você dos problemas antes do seu cliente então você faz gestão de atraso você consegue ver as tentativas de entrega você consegue ver as ocorrências de pendências fiscais que ocorrem em determinados pontos do país recusa de recebimento impossibilidade de entrega então você tem condição de saber exatamente no momento que acontece e avisar teu cliente para não deixar ele ser pego de surpresa e gerar uma experiência ruim a gente também tem no nosso painel você pode fazer correções de divergência então a gente sabe que problemas com CEP nem todo mundo nas plataformas tem bases de endereço atualizada às vezes o cliente coloca informações divergentes então a gente tem lá uma lista de problemas que você mesmo pode correr no nosso painel então dependendo da criticidade do problema a gente te avisa por SMS então vou dar um exemplo aqui a gente faz uma coleta de manhã no teu estabelecimento e assim que essa encomenda já está no nosso carro a gente já está processando e vendo se tem algum tipo de inconsistência com aquilo e alguns minutos depois você já recebe alguma informação um SMS já entra no nosso painel já corrige então antes do pacote chegar na nossa operação você já resolveu o problema evitando depois uma possível devolução ou um possível problema com uma encomenda parada na nossa operação para que alguém trate aquela questão você pode fazer uma abertura de ticket para um problema então você entrou lá numa ocorrência e está com dúvida por ali você já abre um ticket na nossa central enfim é um painel para você atuar de uma maneira preventiva se você quiser fazer uma gestão preventiva a Mandai te oferece isso de uma maneira muito tranquila e vai te oferecer essa ferramenta para você gerar uma experiência melhor para o teu cliente também na gestão de tickets a comunicação essa é uma funcionalidade recente que a gente está lançando agora nesse mês agora você vai ter acesso a um painel onde você vai ter todos os tickets que você abriu com a Mandai com histórico de conversas com SLA de atendimento então vai conter um pouco aquela ansiedade de você abrir um ticket para um determinado problema e você não saber se aquilo está tratado quando aquilo vai ser resolvido então na linha de prover um atendimento totalmente self-service de você conseguir resolver tudo pela plataforma a gente lança agora esse mês com toda a força para na Black Friday a gente tem certeza que vai ajudar bastante todo mundo que trabalha com a Mandai então vai ser muito mais rápido muito mais simples muito menos custoso você vai conseguir gerenciar isso de uma maneira muito interessante rastreamento sob controle obviamente então a Mandai também está com grandes esforços relacionados a isso como eu comentei a gente tem uma trilha de tecnologia muito forte de análise de dados de machine learning de aprendizado de comportamentos do que acontece com a encomenda durante o trajeto dela para tentar prever algumas coisas quando a gente não tem um rastreamento isso é um projeto que está em andamento que provavelmente no ano que vem a gente vai ter muitas novidades relacionadas a isso para os nossos clientes que isso demora é ciência então a gente tem que aprender com os dados os dados muitas vezes não estão certos a gente não pode deixar a nossa tecnologia aprender errado então são milhões de dados que a gente analisa mas que isso vai ser revertido em benefícios para vocês enquanto isso a gente tem um aplicativo chamado Rasteriae que a gente lançou com sucesso há um tempo atrás que permite que os teus destinatários para quem você vende façam um acompanhamento da encomenda muito de perto a gente faz notificações a cada movimentação ele faz um cadastro no aplicativo e a partir daquele momento se ele fizer uma compra em todo o ecossistema da Mandae ele já vai receber as atualizações sem precisar ficar interagindo com a tua central sem precisar estar ligando através do aplicativo ele mesmo consegue fazer algumas tratativas então o endereço não localizado ele vai conseguir através do próprio aplicativo dar andamento por aquilo sem passar pela tua central isso você pode usar no teu portal também então eu estou falando aqui do aplicativo a gente está vendo a foto do aplicativo mas existe a versão web também que você pode usar existe a versão white label que a gente criou agora então quer dizer se você quiser ter isso no teu site com a tua experiência a Mandae customiza isso para você de uma forma bem legal para você não ter uma quebra de experiência dentro do teu site então quer dizer o cliente comprou no meu site eu quero que ele que ele mantenha o relacionamento comigo até o final que ele perceba que a experiência está comigo eu não passei por uma outra empresa a gente adapta esse produto para que você possa aplicar no teu site e colocar aquele famosinho botão consulte seu rastreamento aqui então Mandae consegue oferecer isso de uma maneira bem tranquila para vocês integrações então como eu comentei no começo lá a gente tem um ecossistema muito grande a gente tem mais de 30 integrações hoje no mercado aqui estão alguns deles a gente tem outros também a gente tem uma API pública muito boa para que se você quiser fazer uma integração direta com o teu sistema então a gente tem muitos clientes nossos que fazem integração direta com a nossa API uma API muito simples muito fácil a gente tem módulos de cálculo de frete para todo o ecossistema open source magenta uppercat e conectores para mais de 20 plataformas então o cliente vir trabalhar com a Mandae hoje é muito difícil a gente não ter uma integração que ele um produto que ele já não use fora isso se ele não tiver a gente pode trabalhar com planilhas importação do CSV Mandae hoje integração não é um empecilho para você não deixar de trabalhar com a Mandae então a gente tem uma questão muito bem muito bem projetada nosso time de tecnologia hoje tem mais de 40 pessoas hoje trabalhando essas questões a gente vai aumentar esse time consideravelmente nos próximos meses isso já dá um pouco a dimensão da importância que a gente dá para essa questão de tecnologia focada na logística então ok trabalhamos bem mandamos encomendas ok a gente também tem um dashboard de performance informações que você não tem hoje na sua plataforma você terá junto com a Mandae então estou dando um exemplo aqui de um dashboard de performance onde você consegue ver o teu SLA como é que ele está se ele está no prazo fora do prazo isso dá uma visão de performance da tua operação junto com a Mandae então além disso a gente tem outros também esse aqui é só um exemplo queria deixar claro aqui que você consegue ter uma visibilidade total da tua operação junto com a Mandae hoje mesmo se você não tiver se você quiser uma informação específica a gente está disposto a fornecer ela para você a gente tem os dados e a gente faz melhorias constantes no nosso produto como mensagem final assim um objetivo e um eu queria que vocês entendessem bem isso que a Mandae ela conecta histórias o que é conectar histórias o que tem a ver com isso com a experiência conectar histórias é o nosso trabalho ele não termina enquanto a encomenda não chega na mão do cliente de uma forma como foi prevista inicialmente de uma forma tranquila sem problemas que o cliente fique feliz então conectar histórias é isso é garantir o ciclo completo monitorar todas as etapas do processo logístico garantir a excelência em cada um deles a Mandae hoje é um agente de mudança de transformação no mercado é um agente fiscalizador das transportadoras é uma empresa que vai propor mudanças significativas no mercado muito em breve modelos de precificação mais eficientes precificação dinâmica modelos preditivos modelos de otimização a gente tem um sistema de coletas hoje muito bem estruturado então a gente consegue fazer é desenvolvido internamente usando algoritmos muito sofisticados então a gente consegue fazer centenas de coletas numa cidade como São Paulo que é uma coisa muito difícil sempre no horário sempre de uma maneira bem tranquila a gente está conectado com muitas empresas de referência que a Mandae acabou de alguns meses sofreram investimentos de algumas empresas entre elas a UPS que é a maior transportadora do mundo então a gente tem parceiros muito fortes a gente acabou de passar por um programa de aceleração do Google alguns meses atrás a gente trabalhou uma trilha muito forte de dados de machine learning então a gente está apoiado em muitos parceiros de referência e quem vier trabalhar com a Mandae vai ter a certeza de estar fazendo negócios com uma empresa que está com foco em tecnologia e foco em conectar histórias acho que é isso que eu tinha para falar para vocês aqui tentei ser o mais rápido possível aqui tentar dar um overview geral de um processo de um ciclo de uma experiência boa passando pelos problemas contextualizando dizendo como a Mandae pode ajudar em cada uma dessas etapas e é isso Patrícia bom pessoal que está acompanhando aí pelo Instagram eu vou divulgar um link agora que a Mandae colocou exclusivamente para essa palestra preenchendo os dados desse link você recebe uma análise exclusiva do quando sua empresa pode economizar de frete com a Mandae então eu vou jogar o link aqui para quem está no webinar pessoal mas para vocês que estão no Instagram pode mandar um e-mail para comercial arroba fastcommerce.com.br que eu envio o link para vocês também tá bom que aí vocês já ficam em contato aí com a Mandae tem algumas perguntas aqui que o pessoal foi divulgando durante a apresentação eu vou começar a liberar para o Douglas tá e então vou virar a câmera para ele de novo só um dia foi naquela no slide dos que tinha os logotipos o pessoal chamou a atenção que não tinha o logo do fastcommerce aí eu pergunto se está integrado eu faço essa apresentação o tempo todo e vou dar uma bronca no marketing aqui que a gente não tem ainda mas é mais culpa minha eu acabei não atualizando mas a gente está integrado com a Fast então quem é cliente fastcommerce só no seu painel lá tem a questão de habilitação do nosso cálculo de frete de uma maneira bem tranquila é um plugin novo aqui pessoal bem detalhista está bem pequenininho preto e branco o pessoal conseguiu ver a próxima se tem Jadlog a Jadlog é um parceiro nosso que trabalha com o nosso ecossistema de transporte e trabalha com a gente sem problemas há um tempo já previsão de operação no Rio de Janeiro A gente tem um cronograma de expansão de montar a operação no Rio de Janeiro provavelmente isso não ocorre esse ano a gente está numa época muito difícil de trabalhar essas coisas provavelmente primeiro semestre do ano que vem é bem provável que a gente já esteja operando no Rio de Janeiro Bom, o Marcos perguntou do link o link da apresentação Marcos da gravação você recebe por e-mail aquele do cálculo que eu tinha falado para vocês preencherem para mandar fazer uma análise eu estou divulgando novamente aí tá bom então é só preencher esse questionário super rápido e aí você já recebe o contato da manda aí tá bom peraí que tem mais uma aqui tem planos para exportação planos para exportação você fala para para fazer entregas em outros países por enquanto ainda não o que a gente tem é planos e a gente vai começar a executar muito em breve trabalhar com encomendas internacionais então a gente tem um projeto em andamento já relacionado a isso de quem vende no exterior conseguir entregar aqui no Brasil usando a manda aí aí o Marcos comprou também sim Marcos eu acho que sim provavelmente só o ano que vem porque envolve a questão da coleta né então a gente teria que ter uma operação de coleta aí no Rio de Janeiro mas dependendo do que você tiver em mente dá uma ligada no entre em contato com o nosso canal de vendas lá no site preenche um cadastro explica um pouco a tua operação porque a gente precisa entender exatamente o que você está precisando a gente já tem vários interessados então quanto mais interessados a gente tiver mais rápido a gente consegue fazer isso acontecer e mais soluções alternativas a gente faz então é isso pessoal acho que não tem mais dúvidas aqui então eu gostaria de de agradecer a presença de todos só relembrando né vocês que participaram pelo Clique Webinar vão receber então a apresentação com a gravação por e-mail e quem está aqui no Instagram envia um e-mail para mim no comercial arroba fastcommerce.com.br que aí a gente envia assim que tiver pronta a gravação ou tiver disponível a gente já coloca para vocês tá bom peraí que tem mais algumas pessoas digitando aqui surgiu mais uma dúvida peraí neste momento sim Carlos a gente precisa que você tenha o gasto mínimo de dois mil reais tá é bem provável que em breve isso tenha uma flexibilização tá a gente está entendendo como isso pode funcionar de uma maneira melhor mas hoje para você trabalhar com a AmandaEA você precisa ter esse gasto mínimo por uma série de questões né de novo entre em contato com o nosso comercial explica o teu caso você vai entender bem como esse modelo funciona e quando você fala nem sempre né estou entendendo que em alguns meses você pode não ter né então dá uma ligada lá explica isso para o nosso comercial e vamos ver o que a gente consegue fazer tá aqui estão os meus contatos tá quem quiser entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida que ficou faltando aqui tá aqui meu e-mail e fora isso entrar no nosso site preencher o formulário lá e nos acionar que a gente está disposto a ajudar em todos os sentidos pessoal agradeço a participação de todos então até o próximo webinar queria agradecer também a presença do Douglas da Stephanie e da Ana deixa eu virar a câmera aqui para todo mundo de novo dá um tchauzinho que boa tarde a todos pessoal obrigado até a próxima tchau 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 tchau